Você está saindo com um cara e gostaria que ele se conectasse mais a você, descobrir uma maneira para que ele se atraia mais por você, não é verdade? Bom, antes de você aprender isso, você precisa aprender três coisas que não se deve falar para ele, porque isso faz com que ele perca a atração por você. E esse é o erro que muitas mulheres cometem. Existem três coisas que quando o homem ouve, perde totalmente a atração por ela. Eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos, rodo o Brasil e o mundo, ensinando mulheres sobre como fazer o homem correr atrás e será melhor na cama na vida do homem. Inclusive, o meu Instagram, Diego Muda Vidas, foi retirado do ar por eu ter postado muitos depoimentos de alunas do meu treinamento Método Mulher Bord de Cama, que inclusive eu vou deixar ali na descrição do vídeo. E esses depoimentos eram muito fortes, né? De mulheres falando que, cara, meu namorado está gamado em mim, ele falou que o meu sexo oral se tornou o melhor da vida dele. E esses depoimentos são meio fortes, então foi retirado do ar. Tive que fazer outro Instagram para responder só dúvidas de inscritas no Instagram. E vamos para a primeira parte. Primeira coisa que os homens não gostam de escutar quando estão conhecendo uma mulher. Perguntar o que ele faz da vida é muito comum no encontro. O que você faz da vida? O que você trabalha? E o homem, de repente, vamos supor que te fala Ah, eu trabalho com TI, eu tenho empresa de TI. O que normalmente a mulher fala que erra nessa parte? Nossa, que lindo, que fofo, que legal. O homem se importa muito com profissão, com trabalho. O homem realmente foca muito nisso, é muito importante para o homem. Tudo que o homem acha importante na vida dele, ele leva a sério. Ele não gosta de escutar que é fofo, é lindo. Sério, isso não é legal. Então, quando estiver conversando com o homem, não fale que é fofo, lindo, uma coisa que ele leva a sério, como o trabalho dele. Coisas que realmente ele deu o couro na vida para conquistar aquele objetivo. Fale o quanto aquilo é interessante. Cara, que interessante isso. Me fala mais sobre isso. Como você chegou até aí? O que você passou para chegar até aí? Mostre a ele que se importa com o caminho que ele teve que percorrer para chegar até lá. Homens gostam de ser reconhecidos pelos esforços que ele teve, pela admiração por que ele passou. É uma maneira que compreenda isso. Ok? Então, ao invés de falar que é fofo, bonito e fazer com que ele perca a atração, mude o tipo de resposta que você vai dar através da resposta que ele te deu. Segundo, quando o homem, por exemplo, faz algo mais elaborado, mais charmoso, mais dedicado, como cozinhar para uma mulher, por exemplo, e ela tira sarro, uma pequena brincadeira, na comida que ele está fazendo, isso perde a atração que ele teve por você. Por quê? Porque você não está valorizando o esforço que ele está tendo para fazer aquilo. Porque para ele é muito importante que alguém olhe para ele e fale, cara, relaxa, é tranquilo, você não sabe dançar ainda, relaxa que eu era assim. Isso funciona como efeito espelho. Todos nós gostamos de pessoas que também passaram e têm a mesma conectividade com coisas que a gente estamos tendo. Por exemplo, se eu estou dançando e alguém chega para mim e fala, cara, relaxa que eu já passei por isso, tá? Eu já dançava assim igual tu, eixo, agora é muito pior. Quando você faz uma pessoa acabar partilhando que ela passou pelas mesmas coisas eles desconectam as pessoas. Então, ao invés de falar para ele que o prato dele é engraçado, né, que falar para ele que ele dança engraçado e fazer com que ele se sinta mais envergonhado quanto aquilo, faça com que ele se sinta mais à vontade. Porque você fazer um cara não sentir a vontade e perder toda essa questão de reconhecimento, ou até mesmo ele estar no meio de outros homens e ele acabar sendo desvalorizado pelo esforço que ele está tendo, faz ele perder a conexão com você. Então, ao invés de falar, nossa, você dança engraçado, nossa, esse prato aí, nossa, está muito engraçado. Mostre para ele que você reconhece aquele prato como algo que foi dedicado, um esforço que ele teve. Cara, que bacana. Pô, você sabe cozinhar. Ah, que interessante. A maioria dos caras não sabe. Pô, realmente, cara, gostei disso, hein? Gostei, achei bonito o teu prato. Reconheça isso. E a terceira de todas, que é a mais importante, eu diria, não menos importante, mas uma das mais importantes, é quando você pode conectar ele a você, que é que filme você gosta de ver. Esse é um exemplo, tá? O que significa essa terceira questão? Você já viu o filme, vamos supor, o filme Rei Leão? Ou, por exemplo, é o filme De Volta para o Futuro? Ou o filme do Dumbo, por exemplo? E aí o cara fala, não, nunca vi. Ah, o que que normalmente conectaria uma mulher a um homem? Você falar, cara, nunca viu, sério? Pô, você deveria ver esse filme. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ver esse filme qualquer dia. É só marcar a gente ver o filme Dumbo para você ver como é mágico esse filme. Isso você está trazendo para a relação uma conexão, oportunidade de se conectar. Porque você está deixando para ele a mensagem, vamos marcar que pode ter o próximo encontro. Você pode se conectar a mim, porque é um filme que vai nos conectar. Agora, o que que a maioria das mulheres fazem quando estão falando? Isso é muito comum, tá? Ah, não. Não acredito que você nunca viu o Dumbo. Ah, não, não acredito. Não, não, não. Isso não. Não dá, não dá sim. Não viu, nunca viu o Dumbo? Caramba, que planeta que você vive? Isso faz o cara perder toda a oportunidade de ter uma conexão contigo. Ao invés de falar, não acredito que você nunca viu. Que planeta que você vive? E você quebrar essa conexão, porque vai fazer com que ele fale, oh, não vi, não, beleza. E ele pensa, beleza, vou sozinho. Você pode criar a oportunidade de se conectar a ele. Quando você fala para ele, não, não acredito que você nunca viu esse filme. Ah, não, que planeta você vive? Você gera para ele a incerteza de te convidar para fazer isso. Para gerar conectividade. Por quê? Porque se você já reprovou o fato de ele não ter visto, pode ser que você reprove o convite dele. Então ele vai acabar nunca te chamando para nada. Entende? Eu poderia citar várias coisas dessas aqui. Mas existem coisas também que fazem o homem se conectar com você pelas redes sociais. Tem muita mulher, por exemplo, que ela é muito boa quando está em um encontro com um cara. Mas no WhatsApp não sabe fazer um cara investir nela. Não sabe fazer um cara manter. Se manter ocupado com ela. Porque muitos caras, o que acontece? Eles estão ali numa conectividade contigo. De repente eles somem. Desaparecem. Não é verdade? Eles param de te responder. E aí você fala, cara, por que esse cara sumiu? Por que ele não está falando comigo? E eu estudei quais os tipos de mensagens que faz o cara correr atrás de uma mulher. Então eu vou deixar na descrição do vídeo esse material exclusivo. Inclusive uma aula completa gratuita. onde você vai poder assistir as mensagens e utilizar hoje essa mensagem para fazer aquele boy, aquele cara correr atrás de você. É só clicar no link que está aqui embaixo agora para você assistir e fazer parte do grupo de pessoas que já sabem quais as mensagens que deixam o cara atraído. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí